Como foram os anos 80 pra mim? Naquele tempo, a gente podia brincar na rua até altas horas da noite. Nossos pais ficavam na calçada nos olhando, mas não havia perigo de nenhuma violência ou criminalidade. O seriado mais famoso daquele tempo era MacGyver, a novela de maior audiência, o Roque Santeiro. Teve cerca de 80 pontos no Ibope, pode acreditar. A gente jogava bola no campinho de areia e pegava porrada valendo. Quando chegava em casa com algum ferimento, a mãe da gente ficava indignada e passava Mertiolat mandando a gente engolir o choro. Era a queda e o coice, porque o ferimento doía e o Mertiolat ardia, que era um absurdo. No futebol, não tinha esse negócio de uniforme e chuteira. Era calçãozinho de algodão e a lapa no chão. A gente jogava debaixo de um sol quente, ardente, de 40 graus às duas horas da tarde e ninguém tinha insolação nem desnutrição crônica. A turma de hoje vive jogando videogame em casa e não aguenta sol de jeito nenhum. Com a gente era sol na muleira e ardência na pele. Depois, ficava tudo bem. De noite, já estávamos no ponto para andar de bike pelas ruas do bairro. E também para invadir os bairros dos outros. Nos campos de pelada, eu era conhecido como Dinosoff. Meus colegas diziam que eu era bem parecido com o então goleiro da seleção italiana de futebol que nos derrotou na Copa de 1982. Percepção dos amigos Itamar, Décio, Paulo, Bonfim, Júnior e Marcos Mesquita. Mas havia muitos outros personagens de gratas lembranças da minha infância e da minha adolescência. No meu tempo, a gente andava de bicicleta de noite e também de dia. Era nosso transporte para qualquer distância e qualquer lugar. E havia também os banhos de rio. Na época, eu morava no Conjunto Saci, na zona sul de Teresina. E, pelo menos duas vezes por semana, a gente saía do campinho de pelada e ia direto para as águas do Velho Monche. Tomando banho até o pôr do sol. O lugar era revolto e fundo e não havia espaço para covardes. A gente nem tinha noção do risco que estava correndo. E eu lembro de, pelo menos, um amigo que se foi num daqueles banhos loucos no Rio Parnaíba. Saí para casa e ele ficou. Se chamava Lourenço e estudava comigo na escola do bairro Colégio Edgar Nogueira. No outro dia de manhã, todo mundo estava desesperado porque ele não tinha voltado para casa. E havia suspeita de afogamento. Dois dias depois, somente dois dias depois, seu corpo foi resgatado na altura do bairro Putifelho, a pelo menos 10 quilômetros de distância. Mas a gente não desistia. Uma boa brincadeira nos anos 80 era o futebol de botão. Todo mundo tinha o seu time montado com as fotos recortadas de pôsteres da revista Placar, de reportagens. O goleiro era de caixa de fósforo também decorado com foto de goleiro titular do time. O meu time era o Flamengo. Eu tenho até os dias atuais com a escalação campeã do mundo de 1981. Aquela mesmo, Raul, Leandro, Marinho, Monseri Júnior, Andrade, Adilho e Zico, Tita, Nunes e Lico. Fui campeão em diversos torneios e até hoje acho difícil alguém me superar numa partida bem jogada de futebol de botão. Claro que eu preciso de um tempinho para treinar, para me adaptar aos novos tempos. Outra coisa que a gente fazia naqueles tempos de menino dos anos 80 era adentrar as matas ao redor do bairro. Caçadas que hoje seriam condenáveis por lei e pela ética. Nada a ver com a consciência que eu tenho hoje. Mas eram outros tempos. Desafiadores, belos, de muita valentia e de muito despreendimento. Para ir ao centro, a gente pegava o busão lotado. Saci, Prainha, Saci Miguel Rosa, Barão de Gurgueia, Rodoviária Circular. Era uma coisa de louco. Andava praticamente a cidade inteira. Hoje nem ônibus existe mais em Teresina. A vida no busão era divertida. Era uma espécie de cultura andar de ônibus. Tinha as paradas preferidas, os amigos de determinados horários, os motoristas mais simpáticos, os caras que paravam fora da parada e coisas do tipo. Ali a gente se atualizava sobre os filmes, as novelas, os jogos, as novidades dos nossos tempos e dos nossos amigos. Muita gente teve no ônibus de casa para a escola e vice-versa. Sua primeira paquera, inclusive. Conheceu sua primeira namoradinha ou namoradinho. E muitos que conheço hoje vivem juntos até os tempos atuais. Bem casados e com filhos lindos e realizados. Coisas da nossa geração. O maior aperto era de manhã cedo, com a turma do comércio, da escola e da universidade. Ao meio-dia, duas da tarde e no final da tarde. Nos outros horários, a gente podia até andar deitado nos assentos, que ninguém se importava. Era vago demais. O local de passeio era na Praça das Palmeiras, onde também ficava ou fica a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Muitas de minhas peripécias foram relatadas no livro Coração de Adolescente, através do personagem João Marcos, que era destimido como a garotada do meu tempo. Havia os confrontos entre grupos de jovens dos diversos bairros da cidade. Mas não tinha nada a ver com gangue. Quando a gente ia até o Parque Piauí, podia ter, na certeza, de um confronto de grandes proporções. Era briga feia e ninguém usava a arma de jeito nenhum. Era só no braço. E doa a quem doer. Perder-se, tinha que puxar o carro na maior legereza. Depois surgiram as gangues. Aí sim, elas disputavam territórios de drogas e tudo ficou muito mais violento e menos romântico. Nossas brigas naquele tempo eram para parecermos valentes, mas não tinha nada a ver com gangue. Hoje os caras querem poder e querem dinheiro. Na Teresina dos anos 80, os bairros eram territórios impenetráveis pela condição social. A turma da Zona Sul não podia andar livremente pelo Jockey Club. A qualquer momento podia aparecer alguém e desafiar um de nós. Aí a confusão começava. Se a gente tivesse parceria em outro bairro, era hora de se comunicar antes do deslocamento. Caso contrário, aí a coisa esquentava sem dúvida. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu posso fazer mais sobre os anos 80, os costumes, dizer, por exemplo, como eram os encontros amorosos, as danceterias, o que eram. As questões relacionadas àquele período, tá bom? Então, deixa o gostei e vamos adiante. E aí E aí Obrigado.